Olá, muito bom dia, quinta-feira. Aqui, Divino Betânia, dando uma mensagem para você. Eu não ia falar sobre esse tema, mas devido às provocações, às pessoas falando comigo, eu não posso me omitir. É a respeito da volta às aulas das nossas crianças. É necessário que o governo repense esses decretos. Eu sei que estendeu até o dia 30, mas não deveria ter estendido. Nós temos aqui uma necessidade muito grande de retomada da educação, com a qualidade da educação que nós temos com os profissionais, com a socialização, com todos os alunos na sala de aula. E não venha me dizer que isso está errado. Então, se você quiser que seu filho fique em casa, seu filho fique em casa, não tem problema. A minha filha de três anos está estudando, porque o decreto não atinge ela. Já há de sete anos não pode. Então, realmente é algo incoerente, pelo menos incoerente. E também é hipócrita, porque flexibilizam várias etapas do comércio, flexibilizam estabelecimentos comerciais a funcionarem de determinada forma, mas o vírus parece que mora dentro da sala de aula. Mora dentro da faculdade, mora dentro do ensino fundamental, mora no ensino médio. Ou, quem sabe, alguns governadores do Brasil, isso aqui eu não estou falando só para o Tocantins, não. Eles precisam de uma sociedade menos instruída. Qual será o futuro dos nossos filhos? Qual será o futuro dessa juventude que está aí, com essa educação, do formato que está? Eu reconheço o professor como autoridade. Eu cresci chamando o professor de autoridade, senhor, senhora, tio, tia. Esse respeito faz parte da educação. O professor é um profissional que, no mínimo, passou quatro anos estudando para ensinar os outros. Então, ele tem técnicas, ele tem expertise, ele tem a sabedoria para poder conversar com a criança, com o jovem, e transmitir para ela o conhecimento da forma que ela precisa para aprender. Eu vejo com um prejuízo muito grande a falta de escola, de aulas presenciais. É um prejuízo muito grande. Mesmo porque no período eleitoral não tinha isso. E o que me coloca, o que nos força a colocar um atestado de idiota aqui, na testa de todo mundo. Por quê? É porque no período eleitoral podia, e agora passou a eleição, não pode? Bom, é necessário que o governador, que os prefeitos do Tocantins, eles se atentem ao benefício do povo e façam a gestão pensando no futuro. A crítica aqui é uma crítica construtiva. Retorne às aulas presenciais e ponto final. Pode-se tudo. E não venham me dizer que o vírus está aí, que tem nova cepa. O vírus nunca vai sair. Desde quando esse vírus se apresentou no mundo, ele nunca mais vai sair. O que ele pode diminuir a força. Nós temos vacina, nós temos medicamentos, nós temos tratamento preventivo. Existe. Querem fechar os olhos para isso, mas existem. Eu cresci ouvindo, prevenir é melhor que remediar. De repente falar isso virou crime, que a ciência não comprova. Bom, lá em casa nós escapamos, graças a Deus. Graças a Deus. Minha mãe passou muito mal. Muito mal. Eu vi minha mãe e falei, meu Deus do céu, agora o véu da morte está passando aqui em casa. Mas Deus foi maior. Em nome do Senhor Jesus, minha mãe foi curada. E tomamos a medicação. E passando, não precisou de internar não, tá gente? E é o que eu quero para você isso. Eu quero que você consiga solucionar o problema do vírus. Você tem vírus na sua família, você tem alguém infectado. Que você supere isso. É o que eu desejo no seu coração. Mas nós não podemos... Do fundo do meu coração eu desejo que as pessoas se curem. Porque estão fazendo uma roubalheira tão grande com esse Covid que se essa CPI aí de prefeitos e governadores prosperar, vai faltar cadeia nesse país para prender tanta gente que roubou dinheiro público por conta da pandemia. Só que para justificar toda essa roubalheira tem que colocar pânico nas pessoas. Não, vamos fechar o comércio. Só pode funcionar até as 20 horas. Esse aqui só pode funcionar até as 8 horas. E aluno não pode estudar na sala de aula, porque na sala de aula tem o vírus. E igreja também não pode funcionar. Parece que o vírus só ataca o lugar onde pensa. Reflita, pense nisso.